Oi gente, o Em Casa de hoje é comigo. Eu também venho pra cozinha e a receita que eu vou passar é muito fácil. É a receita do meu brownie, que eu adaptei de uma receita muito antiga do caderno de receitas da minha mãe e faz o maior sucesso. Vamos lá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fica uma delícia! Come ele bem quentinho, coloca uma bola de sorvete também pode ficar uma delícia, recheia com Nutella, doce de leite, pode inventar. É isso gente, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha o nosso vídeo, siga no Instagram, no Facebook e não deixe de ler o blog jogandobuquê.com. Obrigada e até a próxima!